E aí meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. Hoje eu vou trazer pra vocês uma série nova de jogos aí no canal, chamada Jogo Rápido. A gente começou ela lá no canal Mão na Luva, no canal do Rafael, e eu trouxe pra vocês Sonic Adventure 1. Então pra quem curtiu aquele vídeo, se não curtiu, dá uma olhada lá, o link tá aqui na descrição também. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Sonic Adventure 2, que eu tenho a versão aqui de GameCube e a versão de Dreamcast. Também tem a versão digital lá do Xbox 360, que é retrocompatível com o Xbox One. Mas a que eu vou mostrar aqui pra vocês é a primeira de Dreamcast mesmo. Então pessoal, como essa minha edição aqui do Dreamcast é essa de 10 anos de aniversário do Sonic, ela é japonesa. Então eu vou mostrar pra vocês a versão americana através do G-Demo, mas o jogo é o mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, espero que vocês gostem, bora lá! Bom pessoal, iniciando aqui então, a gente tem aqui o modo pra um jogador, modo pra dois jogadores, modo extra, que a gente tem tutorial, resultado de quantos emblemas a gente pegou por fase e download 20, que a gente tinha algumas fases pra baixar. No minigame de corrida aqui, umas fases diferentes, que a gente podia jogar de dois, era bem bacana. A gente baixava pro VMU, direto da internet do Dreamcast e conseguia ter essa espécie de DLC, né? Homepage a gente conectava a página inicial do jogo também, quando o Dreamcast tá conectado na internet e algumas opções. Eu vou colocar aqui o modo de um jogador. A gente tem o modo história, seleção de fases que a gente já passou, esse kart race, que eu também falei que é uma das coisas que dá pra baixar via DLC, e pra jogar contra os chefes. Então vamos aqui no modo história, eu vou colocar aqui com a história inicial pra vocês verem. A gente tem aqui o modo hero e o modo dark, que a gente jogou o lado do bem ou o lado do mal. Bom, eu não coloquei um save já finalizado, pra não pegar spoiler pra vocês, mas a gente só tem o final do game mesmo, quando a gente zera com o lado bom e o lado mal. E aqui o game começa meio que com o Sonic sendo preso aqui pela polícia. Ao que parece foi roubado uma esmeralda do caos do banco, e o Sonic foi o principal suspeito. Então, é isso aí, e ele foge, né? Vá! O que você acha que você está fazendo? Pegue aquele pedaço! Sem comer ou filmes? Vou fugir daqui. Muito bom. Esse relógio gigante aí que tá na mão dele também já é um poderzinho especial que eu peguei. E o tênis também, com essa cor mais esverdeada, também já é um upgrade que a gente faz. Então a gente tem a primeira fase aqui, City Escape. Que é uma fase de ação, já começam com o Sonic aqui. Deslizando pelas ruas. Aqui a gente não tem o controle total, né, do personagem, justamente porque ele tá descendo essa ladeira. E aqui a gente já tem a movimentação normal. Parece bastante com o primeiro Sonic Adventure. Aqui a gente usa muito rumo em ataque, né? Uma diferença bacana que o Sonic Adventure 2 tem pro primeiro Sonic Adventure, São essas manobras, né? O Sonic tá mais... Parece que a gente tá jogando meio que um Tony Hawk do Sonic aqui, vamos dizer assim. E a gente... Tem um Sonic mais... Como dizer... Faz mais coisas do tipo... Mais manobras, sabe? Desliza um corrimão, esse tipo de coisa assim, ó. E isso dá bastante pontuação pra gente. Nessas rampas mesmo, a gente passa, a gente aperta o botão na hora certa, ele faz essas manobras, ó. Isso é bem bacana. Aqui, quando aparece essa partezinha vermelha, a gente aperta o botão lá na hora. Opa! Quanto mais rápido a gente consegue passar nesse escorrimão, assim, e fazer manobras em todas as rampas, a gente ganha mais pontos ali em cima, aí vocês podem ver. E aqui já é a reta final da fase. Muito difícil acertar essas manobras aqui. Aqui é meio que aquela parte igual da baleia do Sonic Adventure 1, né? Aquela parte que marca, né? Que saiu a foto em todas as revistas. Que era o Sonic fugindo desse... Desse robô, né? Aí a gente tem a contabilização dos nossos pontos, né? O tempo que a gente passou da fase e tudo. Temos uma nota no final. Aqui a gente tirou a nota A, que é a melhor nota que tem. Não tem o S acima dela. E como eu já tinha o save aqui, não peguei nenhum emblema, mas já tem o emblema de passar por uma fase. Aqui temos um chefe. Aqui temos um chefe. É só bater na parte de vidro dele. Normalmente a gente tem que esperar ele baixar pra gente bater, mas não é necessário. A gente conseguiu fazer isso antes. A gente vai matar de uma vez. E é mais facinho aqui. Bom, é isso aí. E aqui a gente tem a primeira aparição do Shadow. Eu vou deixar essa cutscene apenas... Vai ser a única cutscene que eu vou deixar aqui pra vocês. Durante essa... Esse jogo rápido. Então parece que as forças militares confundiram o Sonic com o Shadow. E quem roubou a Esmeralda foi ele. Diga algo, você fecha-feira. E ele consegue usar o controle do caos com essa Esmeralda. Que faz ele ter uma velocidade absurda. E ele golpeia o Sonic com isso. É, essa não pode ser a sua velocidade. Com certeza está usando uma Esmeralda do caos pra se transportar. Ele diz que o nome dele é Shadow. Ele é uma forma de vida perfeita. Não tem tempo para jogos. Adeus. E com isso, o Sonic é preso mais uma vez aqui. E nisso, a gente já tem a fase do Knuckles. Então eu mostrei pra vocês a fase do Sonic aqui. Que são as fases de ação. Tanto o Sonic quanto o Shadow tem o mesmo tipo de fase. Aqui com o Knuckles, a gente tem aqueles três ícones ali embaixo. E eles começam a piscar de acordo com quando a gente está perto de uma Esmeralda do caos. Então aqui está verde, amarelo. Quando fica vermelho, a gente está muito próximo da Esmeralda. Que está aqui, ó. Pegamos uma. O objetivo é pegar três. Aí a fase é meio que aberta assim, né? Não é muito grande, né? Levar o Dreamcast em consideração. A fase não é muito grande. Mas... Algumas são bem difíceis. Tem uma fase no espaço aqui que é bem chatinha. De encontrar todas. Amarelo pra cá. Pra cima. Que eu ainda não estou vendo. Ó, está aqui. Mais uma. Opa, estava amarelo pra cá. Aqui, ó. Já está aqui. Beleza, passamos a fase do Knuckles também. Essa aqui foi bem rápida. Também com certeza vai ser outro A. E as fases do Knuckles, jogando com a parte do bem, né? Igual a gente está jogando agora. É a mesma coisa que jogar com a Rouge na parte do mal. Não é sempre Esmeralda que eles têm que pegar, tá? Às vezes a gente tem que pegar chaves e outros objetos. Aqui temos a luta contra o Dr. Eggman. A gente joga contra o Tails. Então já dá pra ver também que, tanto jogando com o Eggman ou o Tails, a jogabilidade é igual. Do lado do bem e do lado do mal. Aí jogando com o Tails, a gente começou já com o chefe. Só que a fase também é bem bacana. A forma como ela funciona. Porque a gente, quando aperta o botão X, ele dá um tiro. Só que se a gente segura, a gente tem esse laser. Que tem uma certa quantidade de tempo. Ele fica azul. Perdi. Então eu tenho que acertar o máximo de inimigos possíveis e soltar. Antes que esse tempo acabe. Aí a gente tem uma pontuação maior. Acerto 2 que eu ganho mais 100 pontos. Acerto 3, eu vou ganhar 200 pontos a mais. E é isso. Aqui a gente também tem o Shaw Garden, que eu mostrei pra vocês lá no canal do Rafael, lá no Mão na Luga, do Sonic Adventure 1. Então quem estiver curioso, dá uma olhadinha lá. O link tá aí na descrição. Não vou me aprofundar muito no Shaw Garden aqui. Porque eu já mostrei lá. Funciona da mesma forma. Só que lá, como o Sonic Adventure 1 tem o hub, né? A gente pode... Pode estar acessando a qualquer momento o Shaw Garden. Aqui no Sonic Adventure 2 a gente tem que pegar chaves pra entrar lá no final de cada fase. Se eu não achar uma chave dessas, eu mostro pra vocês aqui. ok. Aqui, ó. Tem bastante inimigos. Gosto de fazer assim, ó. E virar bastante aqui. Aí a gente acerta bastante dele, né? Eu acertei 11. Ele te deu 1.000. Ponto. Algumas grades estão fechadas, né, e quando a gente mata os inimigos que estão ali, a gente libera a parte Ok 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 os jogos que vocês queiram ver aí só falar que se a gente puder trazer vou trazer sem dúvida para vocês muito obrigado mesmo e até a próxima pessoal